O que se leva dessa vida Ai como sofre o usurário que tem tanto que nem sabe o que fazer Como padece o coitadinho que se mata sem ganhar nem pra comer Eu nada tive e o que tenho nessa vida são as ruas pra andar Mas meu consolo é que essa gente que tem muito pro caixão não vai levar Porque não pode carregar o que se leva dessa vida O que se come, se bebe, se brinca, ai ai O que se leva dessa vida, o que se come, se bebe, se brinca, ai ai O que se leva dessa vida, o que se come, se bebe, se brinca, ai ai O que se leva dessa vida, o que se come, se bebe, se brinca, ai 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 como sofre o usurário que tem tanto que nem sabe o que fazer Como padece o coitadinho que se mata sem ganhar nem pra comer Eu nada tive e o que tenho nessa vida são as ruas pra andar Mas meu consolo é que essa gente que tem muito pro caixão não vai levar